Deixa a poeira Que você encontrou ela Se agarrando com outro homem Você gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Você gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Perdoa Você tem que perdoar Perdoa Perdoa Se você ama, ela perdoa É moza Deixa a poeira Baixa o coração, melhorar Adorar, aliviar Deixa o tempo passar pra ver Passar pra ver Tá se precipitando, julgando, chorando Lembrando daquele hotel 33 33 Que você encontrou ela Se agarrando com outro homem Você gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Então perdoa ela, vai Você gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoou Então perdoa ela, vai Perdoa Você tem que perdoar Perdoa Se você ama, ela perdoa Se gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai Você gosta mesmo dela, né? E ama muito ela, eu sei Quando você traiu, ela te perdoou Então perdoa ela, vai U, 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 U Amém.